No mês da juventude, mês de agosto, mais uma mensagem dos nossos jovens para você. E a mensagem de hoje vem da Júlia Lima. Então ela escolheu um texto para hoje, João 9, 25, com o título Eu era cega, agora enxergo. E o texto bíblico diz, é exatamente a mensagem do cego de nascença após ser curado. Ele diz, não sei se ele era pecador se referindo a Jesus ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. E a Júlia então conta uma história da sua experiência de professora para ilustrar a devocional que ela escreveu. Diz ela, certa vez fui ao médico e ele disse, você vai usar óculos. Quando percebi que era definitivo, fiquei revoltada. Nunca gostei de usar nada pendurado no corpo, pulseira, anel, brinco. Só usava mesmo para ser gente e ficar arrumadinha. Mesmo adulta, chorava de raiva. Me sentia feia e muito estranha com aquilo no rosto. Anos depois, comecei a dar aula para crianças e um dia, ao chegar na sala de aula, encontrei uma daquelas minhas alunas, triste, cabisbaixa, chorando, diferente de todo mundo. Ao perguntar o que aconteceu e por que ela estava assim, ela me disse que não queria usar óculos, estava esquisita e todo mundo ficava olhando para ela, mas a mãe dela havia dito que ela precisava usar. Naquele momento, diz a Julie, minha vontade era dizer, eu te entendo minha filha. É horrível mesmo, a pior coisa do universo. Me abraça aqui, vamos chorar juntas. Mas a Julie diz, eu não podia dizer isso para uma criança de 4 anos. Então eu peguei o celular e perguntei, mas não te contaram? E a criança olhou para ela com os olhos arregalados e não entendia nada. E ela disse, não te contaram que só os VIPs usam óculos? E aí a criança perguntou para a professora Julie, o que é VIP? E a Julie respondeu, são pessoas mais que fantásticas, especiais, pessoas mais bonitas do que os normais. Ela olhou pensativa para a Julie com aquela frase e em seguida a Julie disse que pegou o celular, chamou outra criança que usava óculos, juntou-se ela e as duas crianças e disse, vem, vamos aqui, vamos tirar uma foto para o mural dos VIPs. E quando ela falou isso, imediatamente todas as crianças da classe correram, porque queriam também tirar uma foto para o mural dos VIPs. No outro dia, diz a Julie, a Maria chegou se achando na sala. Com a mesma alegria de sempre, ela não se importava mais com as pessoas olhando para ela porque usava óculos. Deus te deu o óculos da fé. Enxergue adiante. Quando você colocar óculos espirituais, coloque a realidade para enxergar além daquilo que está diante de você. Enxergue além, enxergue na dependência de Deus. Perceba também quanto somos limitados, mas que mesmo assim podemos fazer a diferença num dia ruim de alguém. Tem alguém precisando. Enxergue isso. Porque o Senhor te curou para enxergar. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você.